Olá, caro aluno! Hoje nós vamos falar sobre o poder do pensamento para você conseguir atingir seus objetivos. Está preparado? Então vem comigo! Olá, caro aluno! Na aula passada, nós falamos sobre a força do pensamento, quanto que isso influencia na alma, sobre as vestimentas da alma, que o pensamento é a vestimenta mais interna da alma. Hoje nós vamos falar sobre um outro assunto muito interessante, que vai lhe ajudar a vencer e atingir todos os seus objetivos. O Bauchantra, ele escreve, no local onde o seu pensamento se encontra, é lá que você se encontra também. Ele deu alguns exemplos, uma vez ele viajou com um grupo de alunos, e ele sentou num restaurante, na verdade, no refeitório da pensão onde ele dormiu, era uma pensão caché, e era Shabbat. Ele estava sentado com os alunos na mesa, e tinha uma mesa próxima a ele, tinha um senhor de chapéu, barba e com as piotas enroladas, comendo uma carne. Ele pediu para os alunos fecharem os olhos, darem os braços, cantar uma melodia, e de repente os alunos viram algo assim, terrível, um boi com chapéu e barba, peot, comendo outro boi. Eles acordaram, o senhor falou, é, isso que vocês viram é o nosso vizinho de mesa, porque ele está tão compenetrado na carne, está tão compenetrado no boi que ele está comendo, que ele se tornou realmente um boi. Então, no local onde o pensamento se encontra, é lá que você se encontra. O próprio Balshento, uma vez, ele parou a reza, foi até um frequentador da sinagoga, e deu para ele, chamou uma lei, um bem-vindo. E o frequentador falou, mestre, eu já estou aqui faz duas horas. Ele falou, não, você não está aqui duas horas. Você estava passeando, você estava um pouquinho em Moscou, um pouquinho em Paris, um pouquinho em Londres. Agora você chegou, então, seja bem-vindo, meu caro. Onde o pensamento da pessoa está, é lá que ele se encontra. O Rebe Arayatsu, o sexto Rebe de Rabat, quando ele era uma criança pequena, ele estava em casa, debruçado na janela, olhando para fora. Ele morava em Lubavitch. Bom, o que tem fora da casa de Lubavitch, quando você olha pela janela? Devia ter uma vaca pastando, um jumento carregando alguma coisa, um raci, talvez, pensando em Deus. Mas o pai dele não gostou. O pai dele chamou ele e falou, meu filho, é melhor você ir para o lado de fora da casa e ficar olhando para dentro, do que estar dentro e olhando para fora. Porque onde o pensamento está, é lá que você está. Você está fisicamente em casa, mas no seu pensamento você está fora. ou seria melhor talvez você estar fora de casa com o pensamento, olhando para dentro. Então isso é uma ferramenta muito forte. A gente via nos Hassidim e no Rebe isso também. O Rebe, ele certa vez pediu para o seu secretário preparar para ele uma pasta com o nome dos seus Hassidim. Isso era no início, quando ele se tornou Rebe. Com o nome de vários Hassidim. Ele era um fichário, assim, o Rebe de vez em quando olhava. Depois saiu da mesa dele. E os Hassidim sabiam que o Rebe tinha esses nomes para pensar nos Hassidim. Para ver quem está precisando de uma ajuda. E ele pensava naquela pessoa. Isso realmente ajudava a pessoa. Tinha um mestre Hassid, por ele, em Razzikorets, que escreveu uma carta para o mestre dele, o Magbim Medrit. Agradecendo pelo fato do mestre dele ter pensado nele em Rosh Hashanah, no meio da reza de Rosh Hashanah. Eles moravam em cidades diferentes. Naquela época, não existia celular e mesmo se existisse telefone, eles não poderiam estar conectados em Rosh Hashanah, no dia sagrado, não se mexe em telefone. Mas bem antes de existir, quando o Rebe pensou nele, quando o Rebe Ravamag pensou no Rebe Pimlas de Korets, o Rebe Pimlas de Korets, ele se despertou. Ele agradeceu depois de Rosh Hashanah uma carta para o Rebe, muito obrigado por ter lembrado de mim no meio da reza de Rosh Hashanah. Ele fala, quando o Senhor pensou em mim aí, logo, logo, eu senti aqui. Pensamento não tem limite. Onde você pensa, é lá que você está. Eu tive o mérito de conhecer um rabino, Rebe Mendel Futterfass, que ele passou 12 anos em campos de trabalho esforçados da Rússia Comunista, pelo pecado de estar tentando manter viva a chama judaica na Rússia Comunista. Na primeira vez que ele foi pego, ele foi jogado numa solitária, escura, ele foi para o canto da cela. Ele imaginou o Rebe em seu pensamento, e ele pediu para o Rebe algumas coisas. Ele imaginou como se ele estivesse pedindo para o Rebe. Depois de 12 anos, ele saiu da prisão, e depois de alguns anos, ele saiu também da Rússia Soviética, e ele foi para Londres. Ele tinha uma filha que estava morando em Londres. Quando ele estava na casa da filha, eles conversando, eles estavam dialogando, de repente a filha falou, pai, espera, eu lembrei, tem uma carta para você do Rebe. Ela foi, pegou a carta e deu para ele. Ele falou, uau, essa carta está datada do mesmo dia que eu fui lá na prisão, na solitária, e eu mandei uma carta para o Rebe em pensamento. Eu pensei nele, e o Rebe escreveu a carta e mandou para cá. Então, pensamento e desejo, não tem barreiras, não tem limites. Ele consegue estar em qualquer lugar. Quando você, imagina, por exemplo, dá um exemplo, talvez, prático das nossas vidas hoje. Você tem um celular, você procura o contato do seu amigo, manda para ele uma mensagem, ele pode estar no outro lado do mundo. Ele vai receber aquela mensagem e vai te responder. Vocês estão conectados, vocês estão na mesma frequência. Espiritualmente é a mesma coisa. Você pensa no seu amigo, pensa forte nele, e de repente o telefone toca, é o seu amigo. Você está em uma sala, você olha forte, profundamente para uma pessoa, para alguns instantes, você vai perceber que daqui a pouco, aquela pessoa vai olhar para você também. Pensamento tem uma força que a gente não conhece, muito, muito forte. Você pensa, aquilo acontece. E o que isso tem a ver, talvez, com a nossa vida diária, em atingir os nossos objetivos? Então, se explica da seguinte maneira. Muitas pessoas falam, quando eu tiver dinheiro, eu vou abrir minha loja. Se eu tivesse dinheiro, eu faria aquele projeto. Quando eu tiver dinheiro, eu vou dar o primeiro passo. Gente, você não precisa de dinheiro. Você precisa de um pensamento. Você precisa de um objetivo. No momento que você tem o objetivo, o dinheiro vai entrar na frequência do seu objetivo também. No momento em que você visualizou o que você quer, quer essa loja, com esses produtos, dessa maneira, em tal local. No momento em que você visualiza isso e você se empenha fortemente em alcançar o seu objetivo, o dinheiro vai aparecer. Você não precisa, inclusive, nem saber de onde vai vir o dinheiro, onde você vai conseguir ou quem vai lhe emprestar. Isso é relevante. O que sim é importante é o objetivo que você tem. É o pensamento fixado lá. No momento em que você fixa o pensamento naquele local, tudo vai entrar em harmonia. Até mesmo o dinheiro, ele vai entrar nessa frequência também. Vai aparecer. Isso vai acontecer. Pessoas falam às vezes, quando eu casar meus filhos, então aí sim, eu vou fazer aquilo que eu sempre quis. Quando as crianças crescerem, eu vou ter mais tempo e eu vou então poder me dedicar ao meu projeto de vida. Gente, as pessoas que falam isso, pode ter certeza, nunca vai acontecer. Porque se você tem um projeto de vida, começa agora. Quando as crianças estão pequenas, enquanto você não tem dinheiro. A própria Mishnah fala, não espere ter tempo para estudar, porque talvez você nunca vai ter tempo. Se a pessoa espera, isso nunca vai acontecer. Comece agora. Você tem que sintonizar seu pensamento. É lá que você está. Já é meio caminho andado. O resto vai fluir. O resto vai acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal meu. Há mais ou menos, em 2016, 2017, eu escrevi algumas cartas para o Reb de Lubavit, pedindo uma bênção para a escola que nós administramos, que ela estava com muitas dificuldades financeiras. O Reb falava para mim, construir uma nova escola, construir sinagogas. Eu achava aquilo, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para fechar um mês, comprar um terreno, construir. Isso é coisa do outro mundo. Primeiro, deixa eu tentar fechar, pelo menos, as contas. Então, eu não caminhava nesse sentido. Eu tentava, de alguma maneira, fechar as contas. Bom, passavam alguns meses, as contas não fechavam. E eu, de novo, escrevi para o Reb. Botei no livro o que o Reb falava. O Reb falava, cadê as minhas entidades? Cadê os meus prédios? Falava o Reb. Já falamos no passado e nada foi feito. Uma carta atrás da outra. Eu falei, uau, o Reb quer que a gente construa, o Reb quer que a gente tenha sinagoga nova, escola nova. E aí? Bom, em 2017, em 2017, eu tomei uma decisão. Eu falei, ok, se o Reb quer, vamos começar. De onde vai vir o dinheiro, os recursos? Eu não sei. Mas se o Reb fala, de algum lugar vai vir. E aí, começamos a procurar um terreno, achamos, negociamos, fizemos um contrato. e teve muitas coisas nesse meio tempo que aconteceram, precisávamos de assinatura dos vizinhos e outras coisas. Enfim, finalmente, final de 2019, 2020, a gente assinou o contrato, eu tinha que pagar um valor de quase 2 milhões. Da onde? Não sei. Estou fechando as contas agora do mês, mas vai aparecer. Fizemos uma campanha, outra, falamos com pessoas, mas de repente, gente, aquilo aconteceu. Aqueles que acompanharam, nem todos conhecem, mas aqueles que acompanharam essa trajetória, viram que as pessoas ajudaram, veio de tudo quanto é lugar, eu nem sei como, e o terreno foi comprado. Hoje, as pessoas falam, bom, você vai construir? Se Deus quiser, vamos. Logo que a prefeitura aprovar o terreno, a construção, nós vamos começar. Quanto vai custar a construção? Olha, o dinheiro está fazendo um orçamento entre 6 e 7 milhões, alguma coisa assim. Ah, e você já tem dinheiro? As pessoas falam. Eu falei, não, mas onde você vai tirar? Eu falei, esse é o menor problema, porque no momento que você quer, vai acontecer. É claro que precisa se trabalhar por isso, mas no momento que você quer, seu pensamento já está lá, aquilo já é meia realidade, aquilo já acontece. É só uma questão de tempo para se materializar, mas aquilo já é uma realidade. O Rebbe era um exemplo disso. O Rebbe, ele vivia com Mashiach. Para ele, a redenção já estava aqui, já está aqui. É uma questão de tempo, se Deus quiser, nós temos certeza que ela também vai se materializar bem em breve, em nossos dias. Amém. Eu gostaria de, para finalizar, para ler para vocês um trecho de um aluno do Bauchentro, o que ele escreveu. O aluno do Bauchentro, ele escreve o seguinte, tem um livro chamado Shoshanim Le David, ele traz um versículo que está escrito nos Salmos, Salmo 32, versículo 10. Muitos são os sofrimentos do perverso. Raboter Barachem, recebe sobre a vermelha, aquele que confia em Deus, a bondade lhe vai envolver, circundar. Ele escreve, esse aluno do Bauchentro, o alento de nosso sopro, nosso mestre. O Bauchentro explicou que aonde está o pensamento da pessoa, é lá que ele se encontra. Se ele está pensando em algo severo, é lá que ele se conecta. A pessoa, ela está pensando na falência da empresa dele. Está pensando sobre o divórcio que vai acontecer entre ele e a esposa. Então, meu amigo, a pessoa está pensando nisso, é questão de tempo para isso acontecer. Se você está dando espaço, você tem isso em mente, mais cedo ou mais tarde, isso pode se materializar. E ele continua. E quando ele confia na bondade divina, é lá que a alma se conecta. E a bondade irá lhe envolver, lhe circundar. Essa pessoa está pensando quanto Deus é generoso comigo. Quanto Deus é bondoso. Quanto Ele faz coisas boas para mim e vai continuar fazendo. é lá que você se conecta na bondade divina. E aí, é só abundância. E como está escrito? Temor eu temi e me veio. Está escrito em Jó que ele temeu um temor e me veio. Por que esse temor veio? Porque ele temeu. Se ele não tivesse temido, nada ia acontecer. Em Isaías, ele fala, e os seus medos os atingiram. O que atingiu ele? Foi o medo dele. Ele tinha medo e esse medo atingiu. Se ele não tivesse medo, não ia atingir. O próprio Moisés, quando ele saiu para ver os irmãos dele que estavam sendo escravizados no Egito, ele viu um egípcio batendo num irmão dele, Israelita. O que Moisés fez? Matou o Egito. No dia seguinte, Moisés sai e vê dois irmãos dele brigando, Datan e Avirah. Ele fala para os dois, seu perverso, o que você está batendo no seu irmão? Ele fala, eles responderam para Moisés, você quer me matar como você matou o Egito também? Moisés está escrito lá, Moisés falou, ele temeu, ele falou, uau, foi descoberto tudo. E aí, Faró quis matá-lo. Por que Faró quis matar Moisés? Porque ele temeu e ele disse, não só temei em pensamento que já é negativo, ele disse, ele proferiu em palavras também. E como isso ele tinha medo, acabou acontecendo. Porque ele tinha medo. Se Moisés não tivesse medo, nada ia acontecer. Faró ia esquecer e não ia precisar fugir do Faró. E mais um trecho para finalizar do aluno do Bauston Tov. É um livro chamado Emreip Ninin, página 209. ele traz o seguinte, chamate-me fura shampi moribim ma kom shavoshir badam shamukuro. Escutei explicitamente da boca do meu mestre, o Bauston Tov, que é onde se encontra o pensamento da pessoa. Lá ele se encontra completamente. Em koshir bimitsu tashim tibarab bimbo dosho motavo. Deu koshno shalim. Se ele está pensando em santidade ou em Deus ou na omicidade do seu santo nome, então ele está perfeito diante do Criador. Por quê? Porque é lá que ele se encontra. Porém, se ele está pensando em pensamentos negativos e ruins, ele se encontra onde? Traz aqui o aluno do Bauston Tov. Se ele tem pensamentos ruins na mente, ele se encontra realmente no inferno. E o fogo do inferno está aceso dentro dele. Está pensando em coisa ruim, ele está no inferno. Ele está mastigando aquilo, remoendo aquilo, ele está no inferno. e ele se encontra realmente em uma situação muito ruim em vida. Quanto mais ainda após sua morte. É isso que está escrito, está escrito na porção de Korah, via Duhayn Shola, que eles desceram para o inferno vivos. Ele explica o aluno do Bauston. Desceram para o inferno vivos significa que agora mesmo, durante a vida deles, eles desceram para o inferno vivos. Eles não faleceram. O inferno estava dentro deles ainda durante a vida. E ele conclui aqui dizendo que B'Sim Ha são as mesmas letras da palavra B'A-Mashabah. Que a alegria, o estado de estar alegre, em hebraico, são as mesmas letras da palavra pensamento, em pensamento. Porque a pessoa que tem pensamentos bons, ele está vivendo uma vida totalmente alegre. Ele está contente, ele está feliz. uma pessoa que está com pensamentos ruins, ele está vivendo uma vida negativa. Isso depende somente de cada um de nós, pessoal. Então, espero que vocês estejam gostando. Espero vocês semana que vem. Tá bom? Até lá. Tchau. 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 Tchau.